Sabiá Poco com um fundo pitanga Veja o pássaro preto, olha lá, com três pitangas no bico, lá no chão, no fundo do viveiro Ele subiu com um ano no bico, olha aí Ele está com um ano no bico, botou lá em cima na costeira Eu desci e vou pegar uma Eu não perdi tempo, adoro a pitanga, não é preta? Eu como pitanga, eu ganho, a outra eu sou só pitanga, eu estava comendo, né? Caço preto, eu estava comendo pitanga Eles adoram Vamos dar um clima desses para eles O ambiente Acabou de engolir o caroço da pitanga, está com outra pitanga no bico Olha aí, olha aí, olha o que ela faz Olha aí, olha o que ela faz O lindo pitanga, olha ele ali, olha, veja o tamanho Olha lá, olha Já vou Tá vendo? Você viu o caroço rolar? Olha o que ela faz Como que é? Pronto Viu? Olha lá, olha lá no bico Pegou Olha lá no bico Pita velho Olha lá Olha lá, olha lá no bico Olha lá no bico Olha lá no bico Olha lá no bico